Fala, galera! Papo de concerto na área e hoje finalmente saiu, né? Porra, até que enfim, mano. Caraca, hein? Porra, fugindo desse cara, parece que o diabo fugindo da cruz. Porra, que satisfação, hein, Juca? Porra, prazer tudo meu, mano. Que da hora, mano. Em primeiro lugar, desculpa pela demora e antes tarde do que muito tarde. Já disse o meu professor de natação que não tem nada a ver com isso aqui. E hoje o couro vai comer, a resenha vai comer soco. Eita! Né? Mas antes de qualquer coisa, a produção sempre pede pra aquela galera se inscrever, né? Você que já tá na manhã aí do YouTube, dá uma moral aí pra... Molecado, bagulho, é o seguinte. Tá brincando, hein? Da ué, pei, pei, pei de like aí. Fortalece. Não, precisa terminar o vídeo pra depois dar o like. De repente, no final do vídeo, porra, bateu a vontade de dar um mijão, sai, larga pro computador. Já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar aí com as notificações aí. Fortalece. É isso. Fortalece. Fala assim, produção, roda a vinheta logo aí. Roda a vinheta aí, seus filha da mãe. Papo de concentra, papo de concentra, papo de concentra, Ô Juca, negócio é o seguinte, pra gente começar a nossa resenha aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar pra galera um lado Juca, que a galera não tá acostumada a ver. A galera conhece muito Juca brincalhão, né? Mas eu queria saber como que foi o Juca lá no início, sua origem, de onde você vem. Conta pra galera um pouquinho. Eu venho da... eu nasci lá em Santa Catarina, né? Diviso ali com Jabacoalha e Diadema, não tem nada a ver com o estado de Santa Catarina. Eu pensei que foi. Sabe que Diadema é sempre, sempre. Aposto que todo mundo pensou isso. Sempre, sempre, sempre. Eu sou ali perto da Alba, ali nasci na Santa Catarina, eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, desde moleque, criado na Vila Missionária. Moro lá desde pequeno, moro lá até hoje, não pretendo sair de lá. Ah, mas se você ficar rico, não interessa, eu vou ficar lá. Não vou contar pra ninguém que eu vou ficar rico. Então, eu amo a minha quebrada, sou de família humilde, meus pais. Meu pai foi auxiliar de serviços gerais, meu pai fazia de tudo. E minha mãe foi empregada doméstica. E o sonho da minha vida era tirar minha mãe do trabalho dela pra ela ficar em casa. Não pra não fazer nada, mas pra minha mãe não... Pra gente ter uma condição melhor. Entendi, entendi. E aí eu trabalhei desde moleque, comecei vendendo sorvete no Parque do Bipapuera. É mesmo? É, sempre desde moleque, uma vez meu pai ganhou uns pacotes de bala, eu vou caguetar, tava vencida. Já avisei que vai dar merda isso. Aí eu botei uma mesa na frente de casa, no portão de casa, eu fiquei vendendo as balas, tá ligado? Vendendo as balas, tá ligado? Aí eu ganhei um dinheiro, eu sempre fui nessa parada de querer montar meu próprio negócio, sempre tive ambição de montar meu próprio negócio, ser dono da minha própria empresa. E aí trampei numa empresa, na Tecnomania, uns anos, saí, fui pro Recife. Você vendeu aquela... Vendi a Tecpins, vendi. É mesmo? Fez a linha. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? 0,7777 mil, Tecnomania, Rafael, boa tarde, com quem eu falo? Qual que é o número do seu CPF? Era louco, velho. Aí saí da Tecnomania, fui pro Recife. E aí ganhei um carro, mano, no sorteio lá. Pô, eu não tenho essas sortes. Ganhei um New Civic, pode falar a marca do New Civic? Você me deu um New Civic? Ganhei um New Civic, mano, lá, testa, sorteio ao vivo lá. Bola 7, eu tenho, bola 8. É, aí peguei o dinheiro, vim embora pra São Paulo, aí fiquei comprando moto em leilão, comprando carro, fui trabalhar de ajudante de pintor. E aí ninguém acreditava que eu ganhei um carro. Os caras falaram, mano, você ganhou um carro de 60 mil reais e tá ajudando, trabalhando de ajudante de pintor? E eu escondendo dinheiro, pá. E aí entrei de sociedade com um parceiro, um irmão meu, montando uma padaria. Aí montei uma padaria e aí de lá pra cá, vim trabalhando, ralando. E aí consegui dar uma condição melhor pros meus pais, né? Hoje, graças a Deus, eles estão morando na praia, num barraquinho de madeira em cima de um córrego lá que eu... Sacanagem. Não, e o da hora é ver essa sua trajetória. E recentemente eu pude acompanhar nas suas redes sociais, você foi inclusive pra Rússia, né, cara? Isso é muito bacana, né? Uma das maiores. Eu procurei mostrar pra galera, cada momento que eu tava lá e tudo que tava acontecendo. Porque, tipo, meus amigos, minha família, né, sempre ficaram... Tipo, sempre foi do meu lado, eu sempre fui muito próximo, sempre fui um cara muito de amizade, assim, de muita paixão. E eu sempre assistia a Copa do Mundo ao lado da minha mãe, tá ligado? E minha mãe, a gente não tinha condição financeira, de, tipo, comer lanche, pizza, essas paradas. Minha mãe fazia questão de ir na Copa, ela se esguerrava pra comprar umas esfirras e a gente sentar na fecha da TV pra ver a Copa. Pra ter aquela emoção de reunir a galera, né? Isso, pra ver a Copa. E aí, tipo, o fato de eu ir pra Copa foi a minha primeira Copa longe da minha mãe, mas ao mesmo tempo foi a Copa mais, tipo, mais emocionante da minha vida. Assisti, tipo, fui pra Rússia, né, com o Cielo, com o Igor, com o Diego. Só fé, né? O Thiago Ventura, meu irmãozão, também acabou não podendo ir. Mas, enfim, o Lucaneta, foi uma viagem maravilhosa, mano. E a cada momento ali, pra mim, era uma realização de um sonho. E eu mostrava pra minha quebrada, mostrava pra todo mundo que me segue, que me acompanha nas redes sociais, o quão é importante você acreditar no teu sonho, você acreditar naquilo que você quer ser e fazer um dia na sua vida. Porque, mano, é o que eu sempre falo, tipo, você é do tamanho do teu sonho. E você só consegue concretizar aquilo quando você realmente acorda pensando naquilo e dorme pensando naquilo. E faça bem feito, porque um dia você consegue. E foi o que aconteceu. Eu consegui, através de uma parceria fantástica com os caras do YouTube e com a Adidas, a gente conseguiu ir pra Rússia e realizar um sonho fantástico. Pô, assisti o jogo da Argentina, mano. E você tem essa mística aí de argentino, né? Cara, a galera me massacra, me metralha por causa disso. E, porra, eu sou apaixonado pelo futebol argentino desde a Copa de 90, quando a Argentina ganhou do Brasil. E aí eu fiquei obcecado pelo futebol argentino. A garra, a gana, a vontade de vencer, o amor que eles têm pela pátria. É assim, é comovente, mano. Entendeu? E assim, eu sou apaixonado pelo futebol argentino. E o primeiro jogo que eu assisti na Rússia foi a Argentina e a Islândia. Caraca, o Messi perdeu o pé. Isso é bem pé quente, né? Mas foi top, é a viagem. Foi da hora, né? Pô, top. E aí a gente tava na Rússia e aí um cara ensinou pra gente, o Barça ensinou pra gente como elogiar uma mulher na Rússia. Ah, tem esse esquema lá? É, tem. Como que é? Conta pra galera. Te-harachó-vigledes. Não, peraí. Não. Chega ali, conta pra galera ali com calma. É assim, ó. Você quer ir pra Rússia, quer encantar uma gata, quer soltar uma piada, quer soltar um flerte, você tem que chegar e falar assim... Te-harachó-vigledes. Vou falar de novo. Te-harachó-vigledes. Moleque, eu treinei 170 e 10 vezes essa parte. Você veio embora e não saiu. Eu soltei no bigode, passavam a minha. Te-harachó-vigledes. Te-harachó-vigledes. Aí passava outro. Te-harachó-vigledes, hein? Era muito engraçado. E tinha esparciba. Esparciba. Esparciba era a galera que falava mais. Obrigado. Obrigado. Aí eu passava, passava a camaleira, eu esparciba. Passava pelo segurança do hotel, eu esparciba. O carinha me servia um bagulho de água esparciba. Ah, então você mandou lá, pô. Nossa, eu quebrei e batei. Você foi o cara lá. Top, mano. Tem uma gravação lá. A gente foi gravar contra os argentinos. Ah, essa é uma trairagem, né? Essa foi piranha. Essa, ó. Conta pra galera. O que aconteceu foi o seguinte, a gente foi jogar... A gente jogou contra os russos, a gente amassou os russos. A gente jogou contra os alemãs, a gente amassou os alemãs. Não, contra os mexicanos, amassou os mexicanos. Vocês montaram uma seleção da quebrada aqui no Brasil, né? É, montamos a seleção da quebrada e fomos pra Copa do Mundo na Rússia. E aí, contra os argentinos, amassamos os caras 7x4, irmão. E aí, pro canal do Diego Freestyle, do Jing Street, gravamos o vídeo e ganhamos 7x4. Eu meti gol, o Cossiello meteu gol, o Diego meteu gol, o Lucanete meteu gol. Todo mundo meteu gol. E aí, os caras gravaram pro canal deles, pegou esse vídeo e colocou que eles ganhou de 4x3 de nós, mano. Não, eu não vou perdoar, eu vou xingar no Twitter hoje, muito. E vocês descobriram, vocês ficaram sabendo. É, aí o Diego foi lá no canal dos caras, olhou, desafio com os brasileiros, amassou os brasileiros. Que trairagem. E meteram que ganharam de 4x3, amassou, tá brincando, é quase que eu peguei um voo pra gente ir na seca e os caras na porrada. Eu e os meus, né, que da minha quebrada, meus meninos, nossa, se navar pra lá, era uma treta maior. Poxa, aí nós já, geral, já sintonizando todo mundo aí, já vamos dar dislike, nós vamos falar que os caras caguetão. Fizeram mutirão, né? Fizeram mutirão. Fizeram mutirão, mutirão, mutirão e os caras não tirou o vídeo, não tirou o Duarte, não. Numa parte de gente comentando lá. Irros de puta, mano, paridos. Gonorrendos. Maradona é o carajo, sou mais Pelé. Agora vem o Juca. Aí, ó. Tá brincando, é? Pei, pei, pei. Manda aí a sequência. É só aqui, né, pai? Eu joguei, meti em gol. Meteu gol, meteu gol lá dentro, pô. Ah, moleque, mete em caixa, né? Só falta você jogar do meu lado, né? Igual que era o irmão que ele jogou lá. Pô, falar nisso, quando nós formamos um duplo, nós arregaçamos lá com os caras. Aí, pitor, os caras. E aquele gol que você fez contra o Patrício? Nossa senhora, tem esse gol ainda? Produção, produção, bota aí pra galera ver. Deixa esse gol aí, vamos lá. Nossa! Nossa, mano! Mano do céu! Tem que respeitar, né, pai? Tem que respeitar, né? Pô, isso foi da hora, hein? Isso é louco, que caixa, vai. Vai ter minha assistência desse pai. Vai, carioca! Você lembra daquele vídeo que nós gravamos com o pessoal do Resenha Liberada? Aquele lá foi um tutorial, meu, não foi? Não, não, não. Não vai lembrar da desgraça que eu quase morro. Você quase me matou naquele dia. Uou, aquele dia da baliza quase caiu na tua cabeça, né? Meu Deus do céu. Pá, 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 pá. Nossa senhora, tentando segurar a trave. Pontuação de agora. Travessão, um ponto. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá. Chupa, chupa. Anda, Leia, que é raça, caralho. Agora, só aí. Só meus pontos aí. Não deu 300, caralho. Ô, Valício, pode botar lá já. Blin, blin, blin. Eu quase que de lá eu vou direto pro hospital com uma rachada. Foi aquilo ali ia ser sério, né? Ô, Juca, mas conta pra galera aí. Eu acho importante você destacar aí como que tá sendo aí o início do canal. Eu te conheço até antes de você ter o seu canal. E agora eu tô vendo o crescimento do seu canal. Conta pra galera aí. Já divulga. Vende o teu peixe aí. É, já dá uma bonazinha, né, rapaz? Jucanalha com K. Porque pobre gosta de... Tem que ter uma diferença. Tem que ter uma diferença, né? 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 Tem que ter uma diferença. E o meu foco é sempre futebol, né? Futuramente eu vou dar uma... Abrir um pouco o leque, né? Fazer umas viagens. Mas o meu foco mesmo principal do canal é o futebol. Porque aquilo, né, mano? A gente não conseguiu ser jogador. A gente tenta fazer alguma coisa parecida. Tá perto ali do cenário esportivo do futebol. Mas tô muito feliz aí com o resultado. A galera tá aceitando bem. Tá comprando a ideia. Tá gostando. Você vai na rua, passa, pô. Galera te conhece. Já a gente te pára. É, às vezes eu passo na rua, o cara para. Dá o celular. Pô. Sacanagem. É a galera como, tipo... Tá aceitando, tá gostando. Para, cumprimenta, tira foto. Fala, comenta que o canal tá da hora. E tô bem feliz com o trabalho. Que da hora. Que bacana. Ô Juca, aqui ó. O pessoal da Tubarão Esporte mandou um presente pra você, ó. Toma que toma. Uma squeeze do Papo de Conceito. Nossa, estou aí que eu tô sem bagulho pra beber agora na fisioterapia. Aí, fechou. Toma. A gente tá falando da Tubarão Esporte, velho. Tubarão Esporte, então a galera que tem o time de futebol e tá sem uniforme, precisa de um pano da hora, produto de qualidade e com preço acessível, é na Tubarão Esporte. Tá aqui na descrição o telefone, site dos caras. Os moleque da Meia Quebrada tá precisando de uniforme lá. Então, é Tubarão, pô. Fala com o pessoal da Tubarão, vou te passar o contato. É isso. E lá é o lugar. Fechou? A gente na Meia Quebrada tem vários times. É mesmo? Tem o Chaparral, tem o Aldeia, tem o Guararim, o Carioca, o Real Primavera, novas Estrelas. Juca, pô, muito obrigado. Que satisfação. Obrigado, mano. Foi uma honra receber você aqui de novo, bater esse papo com você. Prazer todo meu. Agradecer a Corinthians TV aí por liberar o espaço, por ceder a sala de imprensa, deixar a gente grandão aqui, né? Porra, tô bemzão. Né não? Tão bem à vontade, né? Jogador, eu tô jogador. Então, rapaziada, até semana que vem com mais resenha. Juca, encerra o vídeo aí, você que manda aqui. Rapaziada, o negócio é o seguinte, chega mais. Toma, dá um close, um zoom, um expect, expect. Deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece o vídeo, pelo amor de Deus, ajuda a trazer mais pessoas, a trazer mais conteúdos, a criar uns paradas da hora, mas depende de você, cara. Deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e compartilhando com os amigos. Tá brincando, né? Papo de concentra. Ju canalha. Hoje foi isso. Pei, pei, pei. Até a próxima. Até semana que vem, rapaziada. Tamo junto. É nice. Tchau. Tchau.